Bom, Gisele, domingo é o dia das mães e a prefeita Cleonice está chegando com uma homenagem para esse dia das mães. Bom dia, parabéns minha querida, quero dizer para você que você é uma fonte de inspiração para nós, mulheres, mães de Fernandes Pinheiro, de toda a nossa região, vou deixar uma pequena homenagem para você, essas flores representam o quanto você é linda, o quanto você é inspirador para todas nós, tá bom? Amamos muito você, que Deus te abençoe, que dê sempre muita força, muita energia e que você continue essa guerreira, tá bom? Um beijo grande para você, que Deus te abençoe sempre. Feliz dia das mães, para todas as mães do nosso município, para todas as mães da nossa região e que se inspirem aí na linda história da Gisele, essa nossa guerreira que nós temos em Fernandes Pinheiro e que todas as mães tenham muita força, muita energia para poder adicionar aos seus lares amor, paz, né? Muita energia positiva aí para os seus filhos. Obrigado, Cleonice, parabéns também para o seu dia, para a Gisele também, pelo dia das mães. Que vocês sejam guerreiras sempre. Deus abençoe vocês. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.